O câncer do colo do útero é um importante problema de saúde pública. Ele ocupa a terceira posição entre os tipos de câncer mais incidentes nas mulheres brasileiras. Em algumas regiões do país, inclusive, ele ainda ocupa a primeira colocação, principalmente nas regiões norte e nordeste do país. Principalmente mulheres a partir de 40, 45 anos, 50 anos de idade, estão expostas ao desenvolvimento desse câncer, que em última instância é um câncer totalmente evitável e que pode ser prevenido com testes bastante simples. A mortalidade no nosso país ainda também apresenta números desfavoráveis. Cerca de 4 mil a 5 mil brasileiras morrem todos os anos por câncer de colo uterino e é uma doença que atinge aproximadamente 16 mil brasileiras todos os anos, de acordo com as estimativas do Ministério da Saúde. E aí Legenda Adriana Zanotto